Olá pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha. Hoje o Mundo Sox vai te dar dicas de como se dar bem na balada, como fazer valer o dinheiro do busão que você gastou pra ir até lá, logo depois da vinheta, só pra DJ! Então, muitas vezes vocês vão pras baladas e não pegam ninguém, não vale nem a pena o dinheiro que gastaram com o busão pra chegar até lá, saem de lá sem nada, até mesmo sem a sua dignidade. Mas eu lhe digo uma coisa, a culpa não é nem da balada, nem do DJ que não colabora, a culpa é sua, querida. Primeiro, ir pra balada achando que você é a melhor pessoa do mundo, você é dela, arrecatado e do lar, não resolve, não vai te adiantar em nada. Como também não funciona ficar dançando música velha como se tivesse vivido naquela época. E aí E aí E aí Outra coisa que não funciona, ficar muito doido na pista, isso não é legal, isso é mico. Outra coisa, se você acha o gostosão ou a gostosona, por favor, Manerna Selfies, seja menas, please. Agora eu, Socks, vou lhe dar dicas que lhe garantem que você vai pegar quantas pessoas quiser na balada. A primeira das dicas é Tome um bom banho antes de sair de casa. Banho tomado, coloque um bom perfume, o melhor que você tiver. Invista no vestuário, coloque uns trapinhos legais em cima desse esqueleto carente. E se a natureza não foi generosa para você, dê uma forcinha para ela. Agora, se você tiver os órgãos genitais femininos, use duas meias. Agora, se você tiver os órgãos genitais masculinos, basta uma meia. Outra dica, chegue na balada como se você fosse o ser que mais importa nesse mundo. O resto é apenas figuração. E também, dance de óculos escuros. Apesar de alguns criticarem, isso dá um certo charme, um certo art mistério. O povo gosta. Seja diferente, poxa vida. É uma outra dica. Outra coisa, beba pouco. Ninguém é obrigado a tomar banho na balada com a sua bebida. E outra coisa, amiguinho. Aguentar bêbado é o ó. Outra coisa, pessoal. Na balada, não faça carão, não seja diva. Ninguém é obrigado a aguentar divas da balada. Se você está lá, é porque você ou foi para dançar ou foi para caçar. Afinal de contas, não faça carão com ninguém. Você não é a... Para se sentir a última prega do seu... Short de moletom. Outra coisa, beije, beije bastante. Se você for para a balada, é para beijar. Afinal, você tem que fazer valer o dinheiro do ônibus, do busão que você tomou para chegar até lá. Então, quando a pessoa, o it, vira te beijar, não diga não. Beije, beije muito. Nem que depois você tenha que passar na farmácia e comprar um Listerine, alguma coisa, certo? Uma destringente, alguma coisa para melhorar o seu... E outra coisa, por favor, troque números de telefone. Dê o telefone certo para a pessoa, certo? Para o it que vem conversar com você. Não dê o número da pizzaria que fica em frente de sua casa, ou da funerária que fica a duas quadras depois. Se você estava lá, era para conhecer alguém. Talvez a pessoa não tenha o tipo que você procura, mas pelo menos é alguém. Melhor do que ficar na mão. E, por favor, se você for fazer alguma coisa, plastifique ou então faça a chuca. Então, pessoal, este foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado das dicas. Se você tem alguma dica diferente, deixe aqui embaixo nos comentários, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. E eu aproveito também para deixar aqui a quinta pergunta do quiz que vai sortear um dos inscritos no canal com uma camisa Geek Pokémon como essa que eu estou usando. A quinta e última pergunta é... Quando e por quem o YouTube foi criado? Quando e por quem o YouTube foi criado? Respondam as perguntas anteriores, estão nos vídeos anteriores. Dê uma passada por lá, assista, responda e ganhe eu. Manda para sua casa uma camisa Geek Pokémon como esta. Esse foi o primeiro concurso. Haverá muitos outros ainda por vir. Certo, pessoal? Se inscreva no canal, compartilhe, comente com os amigos. Beijo na alma. Este é o Mundo Sox. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.